Vamos agora para as notícias do esporte com ele, J. Bahia, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, ótima semana a você. Para todos nós. A você também que nos assiste. Olha, vamos começar a falar da Taça Brasil de futsal, que foi realizada lá no Ginásio Verdão, aqui em Teresina. E teve de cara o Caruaru, lá de Pernambuco, como campeão. A movimentação foi muito boa, vamos ao jogo. Enquanto a bola rola na final da 45ª edição da Taça Brasil de futsal, no Ginásio Verdão em Teresina, entre Brasília e Caruaru, vamos fazer um resumo do que foi até aqui esta competição. 11 partidas já jogadas, 7 equipes participantes, 43 cartões amarelos, 5 expulsões, cartão vermelhos, 147 faltas, 68 gols marcados, ataque mais positivo do Caruaru com 23 gols, defesa menos vazada com 6 gols, o Caruaru, Brejo do Cruz e Brasília. O artilheiro é Cauã, Cauã do Sorriso do Mato Grosso, com 8 gols. Vamos ao jogo. Caruaru com o uniforme verde, apressadinho, apressadinho, já mexe no placar. Vanderson, Chulape, Caruaru, 1 a 0. Olha o gol perdido por Anderson, seria o segundo do Caruaru. O Caruaru bem mais aplicado em quadra. Ele de novo, Vanderson, um chute forte de fora. A bola vai passando, foi no canto, no canto, Chulape, 2 a 0. E o Caruaru já está à frente neste primeiro tempo. Agora vamos para a etapa final. Lembrando que o Caruaru já vence o jogo por 2 a 0. Dois gols de Vanderson. Na quadra, Pedro Henrique vai lá, encontra espaço, meteu, Chulape. Olha aí, 3 a 0. O goleiro sai jogando e deixa a metra livre. Quem está lá? Vanderson faz de novo, 4 a 0. O goleiro deu bobeira. Ataque do Brasília, João Pedro bate no gol, desia na zaga. Chulape, 4 a 1. Olha aí o Brasília diminuindo, fazendo seu gol de honra. O Caruaru administra o resultado. Toca a bola e o grito de campeão. Alegria dos jogadores, comissão técnica, todas enquadram o campeão. A Taça Brasil de futsal em Teresina, no Ginásio Verdão. O resultado está aí. Continue com o resumo. Vou embora. Fim de papo. Eu acho que isso é o fruto do trabalho que a gente vem fazendo, vem treinando dia a dia, deixando a família longe de casa. E Deus é maravilhoso e nos glorificou com o título. Total, quantos gols? Sete. Sete no total. Chegamos na conquista, mas foi difícil. Sabíamos que ia encontrar grandes equipes aqui. E dentro daí os meninos, com a comissão técnica, a gente conversou bastante, nos fechamos. E conseguimos dois objetivos, né? O primeiro é a classe capa de jantar especial e o segundo é ser campeão da divisão. Isso aí foi merecedor dos meninos. Os meninos merecem. Não estou desmerecendo os outros, que também o time de Brasília é muito bom, o time de Autos é muito bom. Mas nossa equipe fez por onde chegar hoje e está consagrado campeão. Primeira divisão. Valeu, Caruaru. Valeu, Pelezinho, técnico aí. Olha, tudo de bom para vocês. Mais de 100 fisiculturistas foram avaliados para a competição da modalidade. Os apaixonados pela boa forma física disputam o título em 12 categorias. Tiago Moraes. Atletas que trabalham a força em corpos definidos e tudo de olho no físico perfeito. Foi assim, entre uma pose e outra, que mais de 100 fisiculturistas foram avaliados na busca do título do 14º Campeonato Estadual. Exemplo disso é tanto Tiago Leão, que veio de Parnaíba, quanto Farge, que é atleta da capital e que apostam mesmo na boa preparação para se destacarem no torneio estadual. Esse ano a gente já está com um pouco mais de experiência. Estamos aí, segundo ano já, apesar de ser só o segundo ano, mas a gente já adquire uma experiência boa para estar aqui hoje e dar o melhor da gente lá em cima daquele palco, fazendo o que a gente gosta, o que a gente ama. Eu junto com minha nutricionista, meus profissionais que estão junto comigo. Eu fui agora no Estranhos, overall, consegui me consagrar overall na categoria sênior. Também fui top 1 na categoria 7.5. Do Estranhos para o estadual a gente conseguiu tirar mais aquele efeito flat que foi o Estranhos, né? E chegar mais denso agora para o estadual, que é a categoria mais exigente. E os apaixonados pela boa forma física disputaram o título em 12 categorias no torneio que também é seletiva para o Campeonato Brasileiro e o Arnold Classic América, uma das mais importantes competições em todo o mundo. Nós tivemos o Estranhos, que deu a classificação para o estadual, e agora o estadual, que é uma classificação, o top 4 vai para o Campeonato Brasileiro, representar nosso Piauí lá em Ribeirão Preto agora em julho. Crescido bastante. Nos últimos cinco anos, tanto tem crescido o número de atletas como a qualidade, o nível dos atletas tem melhorado bastante. Já temos atletas bem conhecidos em nível nacional e competindo já internacionalmente também. Eu acho que tudo isso vem desde quando você faz um trabalho sério, e que as pessoas acreditam nesse trabalho. Tanto os atletas como nossos espectadores, que são quem mais contribui também para que a gente possa realizar esses eventos. Participando pela primeira vez do evento, Andresa, que é uma das apostas na modalidade, foi campeã nos estreantes. E sabe que uma vitória no estadual representa um importante crescimento em sua carreira. Saindo de uma competição para outra, então é menos de um mês de preparação, menos de um mês. Então a gente não quer conversar com ninguém, quer ficar calado, fica estressado. E aí a gente só quer ficar isolado ali da gente, fazendo as nossas refeições, porque tem horário para comer, tem horário para dormir. Então é tudo seguido, tem que ser bem tudo ao pé da letra, porque se sair, o corpo reage na mesma hora. Foco total. Independente da minha colocação aqui no estadual, aí eu vou seguir para o brasileiro e depois eu vou seguir para o Arnold. Na realidade já tem um certo tempo de um ano e meio a dois anos que ela está se preparando. Ela é uma atleta bem focada, nunca conseguiu sair da dieta nem nada. Ela entrou nos estreantes agora, já avisando o brasileiro, já depois do estadual. Então é uma atleta que já vem com foco de muito tempo, e o nosso principal objetivo realmente é o brasileiro esse ano. É, muita dedicação, valeu aí. Olha, segunda etapa do campeonato de tênis de mesa movimentou a galera neste fim de semana. O repórter Tiago Moraes esteve lá com os participantes. A bolinha e a raquete são protagonistas em meio a uma partida acirrada. Assim, mais de 60 atletas disputam uma série de baterias nas categorias mirim, infanto e veterano na segunda etapa do campeonato piauiense de tênis de mesa, que movimentou a capital no fim de semana. A evolução em relação à primeira está muito grande, né? Os atletas estão jogando melhor, porque eles estão se preparando para a competição nacional. Então o ritmo de treino está muito tenso. Então a gente tem a estrutura hoje da Olimpíada que está sendo bem aproveitada. É um legado que o Piauí está sabendo aproveitar. E daqui a uns dois, três anos, com certeza nós vamos ter atleta na seleção principal do Brasil. Isso é uma certeza que a gente tem. O circuito piauiense serve de seletiva para a etapa regional, que é o campeonato aberto. E que deve reunir pela terceira vez na capital atletas de alto nível de todo o Norte e Nordeste. Referência na modalidade, Jefferson foi o primeiro piauiense a integrar uma seletiva para a seleção brasileira e fala dos novos desafios. Eu fui o único do Nordeste a ser convocado, então foi uma responsabilidade muito grande. Tirei lá, fiz o meu papel, fiquei em sexto e quem sabe ser chamado novamente, tirei lá e ficar em primeiro. E aí a galera está treinando bastante aqui no Piauí. As corres evoluíram mais. Antinamente a gente não tinha nada, não tinha ar-condicionado, não tinha piso. E, graças a Deus, foi tudo melhorando e aí a galera está crescendo. E aos 10 anos, Iago é uma verdadeira promessa no tênis de mesa do Piauí. Jogando-o como gente grande, o jovem atleta sabe bem onde quer chegar. O peito atleta é muito grande, que tem que ganhar em primeiro lugar. Estou treinando muito, me esforçando e se Deus quiser eu vou ganhar em primeiro lugar. Legal. Pinta de campeão, vambora. Olha, amanhã eu volto trazendo mais esporte para você, tá bom? Juliana não deu, primeiro empate. Verdade, ficou devendo aqueles 3x1 que a gente estipulou. Eu pelo menos botei 2x0, quase chego lá. Quase, até amanhã Bahia. Até amanhã.